Esse rapaz, conhecido como Feio, o nome dele é Bruno, mas em Mussurunga ele é chamado de Feio, é um apelido de criança aí. Esse rapaz foi sequestrado, isso foi de sexta pra sábado. Mandaram essa foto pra mãe dele, uma senhora de idade já. Ó coroa, 20 conta agora na conta, senão seu filho vai morrer. Por quê? Falaram assim, 20 conto agora na conta, senão vamos passar o pau nele. E aquele desespero da família, aquele sofrimento, nada, não tem dinheiro, faz vaquinha, pega 500, pega mil, nada. Não transferiram, mandaram essa foto. E agora a mãe do desaparecido quer falar aqui com o Juca. Ela tá com Larissa Baracho, essa senhora que tá sofrendo, né Larissa? Porque vai fazer o que aí? Nós já temos aí seis dias, né? Praticamente sem notícias. E Bruno Almeida, de 38 anos, seria motorista de aplicativo. Ele tinha uma barbearia Mussurunga também, está desaparecido. O que a mãe fala, Larissa, sobre o filho? Ele tinha algum envolvimento com crime, já foi preso? Boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que acompanha o Alô Juca. Exatamente, já vai fazer uma semana aí que o Bruno Almeida, de 38 anos, está desaparecido. A família não tem informações, notícias com relação a ele. A última vez que ele foi visto foi na última sexta-feira à noite. Estava levando a namorada para a estação Mussurunga. Depois, de acordo com informações, ia encontrar uma outra amiga aqui em Mussurunga. Mas ele não chegou ao encontro desta pessoa. E depois, né, receberam aí informações. Ele tinha mandado um áudio de visualização única, pedindo aí um valor de 20 mil reais. Eu estou com a mãe do Bruno, a família toda preocupada aí, sem saber realmente o que foi que aconteceu. Porque ninguém entrou mais em contato, né? É, não entraram mais em contato. Foi a última vez que eu tive notícia dele. Foi a sexta-feira. Deu entrar em contato pedindo aí 20 mil reais. 20 mil reais, 20 mil reais, para ele ser liberado. E até agora não parou. Ninguém deu mais notícias. Não acharam o carro, não acharam o documento, não acharam ele até agora. O Bruno, ele trabalha como motorista por aplicativo, trabalhava também em um outro local. O que o coração da senhora diz? O que a senhora acha que aconteceu, o motivo desse desaparecimento dele? Olha, minha filha, sinceramente, eu não sei. E meu coração já está, já estou perdendo as forças, já estou perdendo, assim, a esperança. Porque, já vai fazer oito dias, amanhã vai fazer oito dias que ele sumiu, que foi, já apareceu a sexta-feira. A última vez que eu estive com ele foi às 18 horas. E daí pra cá eu não soube mais nada dele. A namorada também não tem informações, os amigos dele não sabem o que teria acontecido. Porque o Bruno, ele tinha um apelido de feio, tem um apelido de feio, morava aqui há muito tempo na região. Vários amigos aqui na localidade. Ele teria envolvimento com alguma coisa, com relação ao tráfico de drogas, criminalidade ou não. Ele sempre foi uma pessoa que não tinha envolvimento. Ou a senhora não tem esse conhecimento? Eu tenho esse conhecimento. Se for, foi uma coisa assim, muito por debaixo, porque realmente eu não tenho esse conhecimento. E também pelo comportamento dele, que é um filho bom, é quem me ajuda, é quem me ajuda a pagar meu plano de saúde, quem me ajuda a pagar meus remédios. Eu tenho câncer de pulmão, não é agressivo, sempre foi, não é aquele menino carinhoso. Mas é uma pessoa respeitadora, sempre me respeitou. Não é de andar xingando dentro de casa, respeita o filho, tem a responsabilidade com o filho. Então realmente, pra mim, seria uma surpresa se ele estivesse envolvido com isso. O amor, o Marcelo quer interagir com a gente, fazer alguma pergunta? Pode falar, Marcelo. Larissa, aqui eu sou pelo certo. As pessoas mandam muitas informações, né? O nosso diz que denúncia aqui trabalha 24 horas. Chegou a informação de que Feio tinha biqueira. A verdade é essa, né? Não vamos esconder nada aqui. A informação que ele tinha biqueira, ou seja, boca de fumo. A informação é essa, né? Se ele tinha ou não tinha, não é da minha conta, é da conta da polícia. Mas, chegou essa informação pra gente. Que ele tinha uma barbearia, passou o ponto da barbearia e tava com essa boca. E no dia que sumiu, foi levar uma mercadoria pra alguém. Acabou. O serviço tá dado. No dia que ele sumiu, Larissa, ele foi encontrar uma pessoa, levar uma mercadoria. Quando chegou, nesse determinado local, o laço do passarinheiro. Pegaram, Feio, e... Até agora não foi encontrado. Infelizmente, vai ser muito difícil de encontrá-lo. Sabe por quê? Eles fazem isso, a verdade é essa. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Essa senhora aqui, coitada, é a mãe dele. Essa senhora vai defender o filho? Sempre. Mãe vai defender sempre o filho. Às vezes, ela... Acho que nem sabe de nada, não sei se ela sabe. Não é da minha conta. Não sei se ela sabe de alguma coisa, né? Mas você vê que ela não quer também mostrar o rosto. Não quer se identificar. Aí você começa a juntar o quebra-cabeça. Mas essa informação passada aqui pela inteligência da polícia. Ele tinha boca de fumo, né? A informação que a polícia passou aqui pra gente. Então, vamos aguardar se ele vai ser encontrado vivo. A torcida é pra que ele seja encontrado vivo, né? Eu quero esse rapaz vivo, mas... O tráfico não perdoa. E ele foi levar droga. Não vou esconder nada aqui, não. Ele foi levar droga. Viu, Larissa? Melhor até você nem falar isso pra mãe. Foi levar droga pra uma pessoa, chegando num determinado local, passar o pau nele. A verdade é essa. Então, não vou ficar escondendo nada aqui, não. Aqui eu falo a verdade. Larissa, obrigado. Agradeça aí a essa senhora. Essa senhora é mãe. Essa senhora tá sofrendo. Ela quer o filho de volta, mas... O tráfico não perdoa. Vacilou? É cartuchada.